Oi Lidinhos! Boa noite, boa noite! Gente, quase que eu esqueço de vocês hoje! Gente, nossa, tô aqui ainda aguardando pra... pra quê? Pra descarregar, né? Que eu falei que eu levei toco no último vídeo. E sabe quando que eu vou descarregar? Somente amanhã! Sim, senhor! Amanhã que eu vou descarregar. Ainda amanhã... ó, lá na empresa onde eu vou descarregar, tem que deixar o caminhão na rua. Aí eu tô aqui no posto, eu só vou pra lá amanhã pra não ficar na rua, né? Eu já andei conversando com o pessoal daqui que passou lá e me mandou umas mensagens e disse que lá não tem ninguém, então eu não vou ficar lá na rua. Aí eu vou só amanhã de manhã pra lá, pra empresa. Por enquanto eu vou ficar aqui. E lá é por ordem de chegada, então se eu não chegar, se tipo essa noite chegar muita gente, vai demorar pra descarregar. Vai demorar, meu Deus! Vocês notaram alguma coisa diferente em mim, gente? Coloquei, ó, com colarzinho. Porque hoje eu tô igual uma menina, que eu já falei pra vocês, né? Que durante meus trabalhos, eu ando igual um menininho, assim, né? Eu era pra nascer menininho, mas eu gosto de menininho, eu não gosto de menininha. Deus me livre, hein? Deus me livre. É só o meu jeito que eu gosto de coisas de menino. Mas de outra coisa, eu gosto de menino. Vocês entenderam, né? Aí, gente, olha só. Aí eu botei em colarzinho, mas no dia a dia, assim, eu não uso. É bem difícil. Vocês gostaram do meu copinho, ó? Ganhei, ó. Do tiozinho. Ele passou e ele disse que era a minha cara. Me seguia tudo, ó. Me deu um copinho. Adorei. E, gente, daí assim, ó. Que quando eu acordo de manhã, por exemplo, eu vou no banheiro, faço xixi, lavo o rosto, que eu tenho que lavar o rosto de manhã, escovo os dentes, como alguma coisinha e já embargo aqui. E, aí, acelera, acelera, acelera o dia todo. O lençol eu deixo na cama, eu não faço. Que, daí, no fim do dia, a gente tem que ir... Eu paro e durmo. Aí, quando acontece de ficar esperando assim, aí eu até me arrumo, boto um negocinho. Faço até a unha, porque eu trago todas as coisas de unha ali. Aí, quando dá tempo, eu faço. Por exemplo, hoje eu tirei todo o esmalte, ó. Aí, amanhã, eu vou descarregar. Enquanto eu espero outra coisa pra carregar, aí eu vou lá e faço a... Eu pinto, entendeu? Eu mesmo que faço. Eu não vou ao lugar nenhum pra fazer. Essas unhas é minha mesmo, eu que faço. A hora que sobra um tempinho, eu vou lá e faço. E pra não estragar, eu sempre uso luva, assim, né? Agora mesmo, com esse vírus, eu comprei até uma caixa de luva pra ficar andando assim, que é mais seguro, né? Aí eu comprei. Bom, tomando refri. Ai! Só diet que tem, eu não gosto. Mas só tem diet porque com esses negócios, né? As coisas estão em falta. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Ai, ai! E essa aí, né, lindinhos? Eu vou tomar meu refrizinho, tomar um banho, lavar esse corpinho, deixar bem cheirosinho, pentear o cabelo. Porque amanhã cedo, nós vai descarregar. Deus quiser, se Deus quiser. E Ele quer. É isso aí, minha gente. Beijão, até mais. Tudo de bom pra vocês e que tudo melhore. Pra mim e pra vocês também, né? Que tenha bastante fretão, daquele bem top. Uh! É isso aí. Até mais! É isso aí.